Hoje eu recebi quatro vídeos falando sobre esse projeto de lei que está tramitando e ontem foi provado, inclusive em regime de urgência, no Congresso Nacional, que trata-se da PL da Fake News. Muitos estão dizendo que seria a PL da censura. Eu vou pedir só para o meu diretor acessar ali a reportagem que eu mandei. Primeira da Câmara dos Deputados, que trata do projeto de lei, porque é o seguinte, tem-se falado lei de censura. É a censura e assim por diante. Em síntese, o que trata o projeto do Senado? O projeto do Senado vai dizer o seguinte, que a partir de agora, como nós, veículos de comunicação que somos abertos, tanto rádio quanto televisão e até os nossos jornais online que existem no Brasil, que antigamente era impresso e hoje virou online, nós todos somos regulamentados por várias responsabilidades. Inclusive, nós somos responsabilizados muitas vezes pelas publicidades que são feitas no veículo. Então, se eu colocar a publicidade aqui de um golpe em vocês, telespectadores, eu posso ser corresponsável por ter divulgado um golpe, entendeu? E hoje isso não acontece nas redes sociais. Muitos estão falando de censura. Não acredito que haja uma censura velada. Há uma responsabilidade que vai passar a ser exigida pelas plataformas das redes sociais. Porque hoje eu posso fazer um vídeo e lá no meu vídeo eu pegar e impulsionar, eu xingar o Everton de vagabundo, safado, sem vergonha, salafrado. Posso fazer isso abertamente nas redes sociais e impulsionar esse vídeo. Se eu fizer isso na televisão, eu tenho penalização sobre isso, entendeu? E as redes sociais posso pagar para divulgar esse vídeo xingando o Everton. E aí o Everton vai primeiro na esfera cível, depois vai na esfera penal, para buscar reaver o direito dele. E até que ele consiga reaver o direito, esse material fica lá. Seja na plataforma TikTok, seja na plataforma Instagram, seja na plataforma Facebook ou outra plataforma. Quem aqui já não passou o problema de ter que denunciar a conta, denuncia, denuncia e a conta não sai do ar? Lembra? Então, o projeto vai responsabilizar agora as empresas por este material. Então, a liberdade de expressão vai continuar existindo. Você vai poder continuar falando como nós temos a liberdade de expressão na televisão. Só que nós temos responsabilidades para ter a liberdade de expressão. Estão falando de, principalmente, que seria censura, porque fala que agora vai ser responsabilizado. Então, aquele negócio de você ir lá xingar o outro sem prova nenhuma, sem prova nenhuma, sem documento nenhum, sem materialidade nenhuma, simplesmente a galera abre a câmera e começa a xingar, vai ser responsabilizado. E, se a plataforma, eu pagar um vídeo, a plataforma não bloquear esse vídeo de ofensa, a plataforma vai ser responsabilizada junto. Outra coisa que vem direcionando é sobre os robôs. Os robôs de propagações, seja no Facebook, seja no Instagram, seja no WhatsApp. Agora, se eu pagar para um robô distribuir, a plataforma vai ser responsabilizada. Se ela descobrir, não descobrir que aquilo é um robô e continuar permitindo que aquilo aconteça. Pode chegar um pouquinho mais abaixo, que trata ali dos temas, tá? Os políticos. Os políticos têm muito falado da censura, papapá. Os políticos vão ter que informar qual é a sua rede oficial. Por exemplo, lá eu sou político, eu uso o Instagram. Eu vou informar meu Instagram. No meu Instagram, a minha imunidade parlamentar, ou a imunidade política, de livre opinião, naquela minha conta informada, ela continua sendo estendida. Então, eu vou lá no plenário, eu vou nas redes sociais, eu vou continuar tendo a imunidade. Só que o político vai ter que informar uma rede que ele vai usar. Tá? Então, vai, a PL vai direcionar e controlar o projeto de lei sobre as contas falsas e robôs. É, sabe aquela coisa? Que a tua vizinha cria uma conta falsa para te xingar? Ela vai lá, cria um e-mail falso, cria um Instagram falso para te xingar. Ou os políticos que gostam, inclusive o Eduardo Japonês, que foi condenado por isso, que a galera da assessoria de comunicação tinha três, quatro contas falsas no Facebook para atacar os políticos ou defender o político. Se descoberto isso, a rede social agora vai ser responsabilizada por isso. Atualmente ela não é. Entendeu? Sobe mais. Meu diretor, pode correr o texto. Essa questão dos envios de mensagens, essas mensagens que são viralizadas por robôs e assim por diante, isso vai ser limitado. A remoção de conteúdos. Quando identificado através da esfera judicial que um conteúdo é ofensivo, baseado nas nossas leis, automaticamente, através de decisão judicial, a empresa vai ter que remover mais rapidamente. A questão da publicidade, feita publicidade enganosa, publicidade golpista, isso tudo vai ter que ser responsabilizado. Os agentes políticos, que eu falei, eles vão ter total imunidade parlamentar desde que informem uma rede. Conselho de transparência, aqui que está o problema maior. O problema maior está isso. Essa questão da regulação de conteúdo. Quem é que vai dizer que o conteúdo é ofensivo, verdadeiro ou não verdadeiro, para dizer? Aqui é que está todo o problema, todo o problema dessa possível censura, ou talvez censura. está aqui, porque vai ter que ter um conselho que vai dizer se isso é ofensivo, não é, se fere alguma lei, se não fere. Aqui é que está o problema, tá? Aqui é que se discute um pouco esta questão, tá? Outra coisa, representantes no Brasil, as empresas agora, Google, Meta, TikTok, Twitter, entre outras, vão ter que ter escritórios no Brasil. vão ter que ter um cara aqui no Brasil, uma pessoa responsável no Brasil e as sanções que podem ser sofridas. Então, em síntese, gente, quando você falar do projeto censura, essa questão ali do conselho, pode ser que haja uma dupla interpretação ali, tá? Mas do restante, trata-se de obrigar as empresas de redes sociais a ter responsabilidades como nós, veículos de comunicação, temos. Nós também somos. Nós temos, nós somos regulamentados. A nossa concessão, nós temos vários critérios para que nós possamos chegar ao ar todos os dias na sua casa. as empresas as empresas têm que cumprir vários critérios de certificação. E a mesma coisa agora vai acontecer para as redes sociais, que também vão ser, então, regulamentadas, porque hoje está em terra sem lei. Hoje eu vou lá na rede social, eu faço um vídeo, eu xingo o meu vizinho, eu xingo a minha vizinha, eu falo mentira, eu invento que o Everton roubou, eu estou usando o Everton, que é meu colaborador aqui da TV. Eu vou lá e faço, olha, o Everton acabou de me assaltar aqui em casa, levou tanto. Cara, quando eu fizer isso na rede social, você recebe, vocês compartilham. O caso da menina que foi aqui de Vilhena, gente, nós não vamos longe, vamos aqui em Vilhena, aqui em Vilhena, o que fizeram com a mãe daquela criança. Como se a mãe daquela criança tivesse algo, vários audios suspeitos sendo compartilhados e recompartilhados, postagem nas redes sociais atacando uma mãe. Não vamos longe. E sabe qual é a pena ou qual é a regulamentação disso tudo? Nenhuma. Sabe qual a responsabilidade que o Instagram, Facebook, WhatsApp, TikTok tem sobre aquelas mentiras que foram ditas? Nenhuma. Nenhuma. E o projeto de lei agora vem para dizer, calma aí, meu amigo. Você quer falar com o Everton é ladrão? Você pode até falar, mas você vai ser responsabilizado por isso. E a rede, que é o canal, como se fosse a televisão, que está permitindo que você faça isso, também vai ter que pagar o pato. É uma ação compartilhada. É o canal, que seria a rede, mais a pessoa que faz. Então, nós não vamos longe. Tá? A mulher traída, o marido traído, cria um perfil fake e faz o quê? Divulga coisas. A rede social, ela tem que identificar que o elto não é o elto e bloquear. Então, isso tudo, a PL começa a ter. Então, até a questão dos chips de telefonia, tá? Até os chips de telefonia, porque muitas dessas coisas estão atreladas ao chip, ao número do telefone. Lá diz até sobre o chip de telefone. Até o chip de telefone vai ter que ser para habilitar o controle melhor para, tipo, habilitar um chip de fato para um CPF de uma pessoa viva e que a companhia certifique que o dono daquele CPF ou CNPJ é o verdadeiro dono daquela linha de telefone. Então, tudo isso será regulamentado através da PL. Na verdade, não há uma censura, há uma regulamentação. E quando vai regulamentar aqueles que gostam de ficar falando nas redes sociais borracha, fica com medo.